O texto dos homens da Catedral de Santa Terezinha celebrou no final de semana o seu décimo primeiro aniversário. O texto dos homens tem a missão levar a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. A nossa equipe de reportagem acompanhou a missa em ação de graças. O texto dos homens tem a missão levar a palavra de Deus na Catedral de Santa Terezinha. O texto dos homens tem a missão levar a palavra de Deus na Catedral de Santa Terezinha. Música Francisco, como é que está sendo que o senhor está comemorando o segundo ano aqui do texto dos homens na comunidade aqui da igreja de Santa Terezinha? Para nós que participamos do texto dos homens desde quando foi fundado em Bacabal, que nós somos pioneiros, é uma alegria muito grande participar do aniversário de 11 anos de uma comunidade da paróquia de Santa Terezinha, que é uma igreja que é bem frequentada. Nós temos muitos fiéis. Nós, quando começamos, era muito grande o número de gente, mas só que nós temos, já nas comunidades da Santa Terezinha, nós temos, já todas as comunidades têm o texto dos homens. E nós estamos trabalhando para dar uma levantada no texto, que o texto dos homens foi um dos movimentos que mais cresceu dentro da igreja católica hoje. Nós temos essa honra de ter conseguido vir do Ceará para cá, um irmão trouxe de lá e nós implantamos aqui na Santa Terezinha. E graças a Deus está muito bem. O que tem mudado na sua vida, Sr. Francisco? Na minha vida mudou muito. Só quem pode dizer o que mudou na minha vida para vocês é a minha esposa e para a população de Bacabal. Assim, dizer o que aconteceu comigo, o que eu era e o que eu sou hoje dentro da igreja. Graças a Deus, hoje, eu era de farra, eu estou com 10 anos que eu não bebo, que eu não vou em farra, não vou em nada, só dedicado à igreja. E não é só a igreja Santa Terezinha. Eu fui coordenador de Ocesano, entreguei agora a coordenação e trabalhei nas paróquias da Diocese de Bacabal. Todas elas eu participei. Graças a Deus não deixei ninguém com raiva de mim por causa disso. Graças a Deus não fiz nada de errado dentro da minha comunidade. Meu irmão, para nós que estamos nessa caminhada é um prazer muito grande. Nós sabemos da dificuldade que é levar homens para a igreja. Nós sabemos realmente disso, não é fácil. Mas Maria vem intercedendo junto ao seu filho e vem nos ajudando nessa batalha, nessa luta. E graças a Deus, como nossos irmãos falaram, são 11 anos aqui na catedral e nós estamos vivenciando, estamos ajudando nossos irmãos nessa caminhada, buscando homens para participarem conosco nesse momento de oração. E você, homem que está aí em casa, que não participa do nosso grupo, do nosso movimento, que você venha participar conosco, que nós estamos precisando de mais membros para aumentarmos a nossa família. Nós aqui do Terço dos Homens, com muita satisfação imensa, de estarmos aqui celebrando o nosso 11º aniversário do Terço dos Homens. E o nosso trabalho, como o nosso Diácono Bosco falou, ele saiu da caminhada do Terço dos Homens, mas está sempre nos ajudando. Daí eu comecei a caminhada do Terço dos Homens. Estou ainda hoje, ainda no Terço dos Homens, sempre havendo eleições e todo o tempo os irmãos estão me elegendo e estou próximo à reeleição novamente. Para mim é um prazer muito grande estar comandando o Terço dos Homens e implantando em outras comunidades. O que o senhor tem a falar para aquelas pessoas que ainda não estão participando do Terço dos Homens aqui na cidade de Bacabal? Aquelas pessoas que não participam do Terço dos Homens, que vêm participar conosco, não é preciso trazer dinheiro, nada, só vêm com um coração, que nós estamos aqui abertos, as portas das igrejas estão abertas para a gente acolher qualquer homem que queira seguir o caminho de Cristo. E as mulheres também, que não é só o Terço dos Homens, são das mulheres também. Foi uma luta de dois anos que nós passamos para nós conquistarmos as mulheres fazerem parte do Terço, só não na coordenação. Qual os dias da missa, Paulo? O Santo Terço são todas as quarta-feiras. E a missa, na última quarta-feira do mês, todos os meses nós temos a nossa missa do Terço, à noite. Qual a avaliação que você faz nesses 11 anos? Para mim, foi muito bom. Mudei a minha vida. Estou com 27 anos sem bebê, depois que eu comecei a caminhada da igreja, envolvido no Terço, estou hoje bem, graças a Deus, com a minha família. E os irmãos também, todos eles também, que tinham a vida mundana, mudaram totalmente. E é o que eles sempre dizem, que depois que entraram no Terço, as coisas mudaram, tanto financeiramente como espiritualmente. Isso é muito importante, né? Essa data, para nós, que faz parte do Terço dos Homens, é um motivo de alegria, né? É muito importante. Eu gostaria que os homens de Bacabal participassem do Terço dos Homens, que é muito importante, é um louvor a Deus. Isso é bom para a gente, né? É bom para a nossa cidade, que fica... É um povo mais humilde, né? Escuta a palavra de Deus e é uma irmandade. Então, hoje é um dia importante para nós, que faz parte do Terço, nossos irmãos, estar unidos hoje aqui, participando dessa festa. O que tem mudado na sua vida aí? Ah, mudou bastante. Eu ouvi a palavra de Deus e estar participando dessa alegria, mas os irmãos, isso é bom demais. A gente fica mais próximo de Deus, tem mais amor ao próximo, né? Isso é bom. Eu queria convidar todos os homens que participassem, que é muito importante para a sua família, para os seus filhos, que pudessem trazer, a igreja, os filhos, tudinho. Então, só quem ganha é nós, que nós ficamos aproximados de Deus. E é muito bom. Eu já comecei a participar, né? E hoje até eu acho que eu... Não vou dizer que eu perdi alguma reunião, porque se eu disser, eu estou mentindo, né? Mas, para mim, é bom. Tem mudado na sua vida essa pessoa? Tá bom, graças a Deus. Tem mudado muita coisa. Muita coisa mesmo. É, para a gente é uma honra, né? Porque nós que somos do texto, nós temos uma missão a cumprir, né? Essa missão não é dada por homem, não é dada por pessoas humanas, e sim por Deus. Então, cada vez que nós participamos de um texto, de um aniversário, de uma comemoração, para nós é uma grande honra, por estar assumindo aquilo que Jesus nos proporcionou, nos confiou, e que Maria nos chama e diz, Ide e anunciai o meu Filho até os confins do mundo. Então, isso, Maria afirma aquilo que Jesus disse, né? Porque Jesus disse lá para os apóstolos, Ide e anunciai o meu Evangelho, a minha palavra até os confins. E Maria nos chama, para que nós também podemos fazer a mesma coisa. O senhor está com quantos anos no texto dos homens? Eu estou com oito anos no texto dos homens, hoje eu sou o coordenador do texto dos homens lá na comunidade Boa Vista da Taba, né? Já pela segunda vez. E me sinto honrado por participar do texto e me sinto muito feliz, graças a Deus. O que mudou na sua vida? Na minha vida mudou várias coisas, né? Graças a Deus, eu já há algum tempo eu participava, eu era dirigente da igreja, e a partir de quando eu entrei no texto, a minha vida foi se modificando cada vez mais, né? Antes eu era sozinho, morava com meu filho e minha mãe, e graças a Deus, Deus me deu hoje. Eu já tenho uma esposa que Deus coloca em minha vida, e isso para mim é muito importante.